Vai começar o baile do buio Vai mulher, mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum No bailão ela tá alto No bailão ela representa No bailão ela tá alto Ai é buio, só sei bailando Vou pro baile de favela Vou vê-la jogando a bunda A Letícia joga a bunda Rafaela joga a bunda A Larissa joga a bunda Bunda, 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 bunda Junto com suas amigas vai começar a disputa Junto com suas amigas vai começar a disputa Bate com a bunda Quim com a bunda Vai mulher, mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum No bailão ela representa No bailão ela tá alto No bailão ela representa No bailão ela tá alto Ai é buio, só sei bailando Vou pro baile de favela Vou vê-la jogando a bunda Vou pro baile de favela Vou vê-la jogando a bunda A Letícia joga a bunda A Rafaela joga a bunda A Larissa joga a bunda Bunda, 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 bunda Junto com suas amigas vai começar a disputa Junto com suas amigas vai começar a disputa Bate com a bunda